Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem joga com vocês é o Fábio Aldônio e hoje tá continuando aí o Hollow Knight, eu tava no segundo mapa ali, não sei quem tá acompanhando a série, parei um pouco antes do chefe, no último vídeo eu tinha acabado de pegar o mapa e vamos que vamos. Finalmente postando o vídeo no dia certo, né, até queria pedir desculpa pro pessoal porque nas últimas semanas foi um pouco difícil de postar na quarta, eu acabei postando os vídeos na quinta, mas pretendo voltar ao planejamento habitual de postar os vídeos nas quartas-feiras mesmo. Bom, vamos lá. Bom, tem um chefe, eu acho, ali onde tem a silhueta do meu personagem ali que tá com o olho brilhando. Se não me falha a memória, é chefe aqui, mas vamos lá, certeza que tem que ir ali. Tô meio longe, né, mas... Sem energia, hein. Deixa eu pegar bem em cima e não ir pro alto. Dá não. Dá não! Caceta. Eu vou ter que ir por outro... Ah, vou ter que avançar tudo por baixo, só que eu parei. Bom, né, vamos lá. Bota esse bicho aqui pra... Pegar energia. Beleza. Tá. Tá caminho inverso então, né. Isso porque eu falei que tava longe daquele caminho normal, né. Esse bicho aqui é muito chato. Achei que morria com uma espadada só. Acabei de falar da energia, acabei de gastar. Tá, agora aqui... Esse inimigo aqui é um dos mais fáceis que tem, né. No jogo é só dar porrada e ficar longe dessa... Fumaça laranja aí que ele solta. Tchau. Boa! 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 Beleza! Aqui precisa cair. Mesmo porque ali tá cheio de espinha. Não sei se vale muito a pena tentar aquele caminho ali, não. Aquele bicho na moio, é que é o chão que tá mudando. Eu não fui pra cá O que será, hein? O que será que tem aqui? Vamos ver o que é que tem Eita, será que é aqui que é chefe? Oxi Pequeno, se aproxima sem medo Você é um caçador como eu? Você sente o desejo de perseguir, matar, de entender? Então pegue meu diário, ele vai te ajudar No começo será difícil de decifrar Mas um caçador experiente irá entender suas palavras Aventure-se nas profundezas dessa terra E traga a morte às bestas Prove que você é digno de levar a marca do caçador Tomou o diário do caçador Para abrir o menu para melhor diário Ah, que legal Vamos ver o que seria onde no caso Ah, tá aqui Pendor voador Derrote 18 O que é feito para decifrar das notas Ah, aqui tem uma quantia É, aqui ó Criaturas fracas que gostam de roubar a força dos outros As vidas são breves e temerosas Bem completo, bem legal Gostei Interessante Sim senhor Valeu Vocês bem, é um jogo indie, praticamente Olha o capricho que tem nos gráficos desse jogo Eu achei o jogo muito bonito Hummm Sai Putz, não sabia que tinha nos pinho ali É Inserido Ah 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 Não, quero ir por baixo aqui mesmo Tem ácido ali em baixo? Sai fora tio Tinha até esquecido com esse bicho aqui dessa explosão de energia ai Nigeira né Os três de uma vez Eu vou sim Não sei mas parece que quando eu quebro essas lamparinhas enche um pouco Enche um pouco da minha energia aqui Agora vou matar esse bicho para recuperar um pouco Tchau Pronto Pronto Nossa eu nem vi a plataforma ali Tô cego pulei na louca Tchau 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 rapaz 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 Fica assim que é sucesso. E aqui eu tenho que dar uma volta na verdade, não tem outro jeito de chegar ali, esse é possível né, eu não lembro muito bem desse caminho aqui, vem aqui, vem pra cá, sai, 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 sai. sai, 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 sai que eu fui e que eu não fui para cá eu vou gravar daqui eu ia ter ido para cá a nossa é só me segue né se não avança que nem o outro então a mim dá tanto trabalho assim subir aqui tchau bichinho aqui são fracos tchau eu venho por aqui e ver o que tem lá do outro lado Ah tá aqui era um outro mapa lembrei difícil para dedéu aquela parte ali por enquanto eu vou esquipar e eu tenho que cair pelo por cima ele tem que dar é tá difícil aquela parte ali né com as condições que eu tenho agora né pode ser que que mais para frente não estejam tão difícil assim né mas eu ganho um poder novo sei lá tá agora aqui vamos lá e aqui vai ser o seguinte e eu vou ter que só tem um jeito de chegar ali tem que ser desviando como tá no mapa ó ó voltei de novo só é isso aí não e tem do outro lado ali nada e cai aqui beleza é isso aí não é aqui o opa eu tô afim de mexer com você não tia é isso aí é assim você dá um tempo é as crianças às vezes passaram dos sonhos para essas terras aqui nós devemos aguardar pacientemente pela chamada ao retorno tá não me ajudou muito isso aqui mais se eu pôr ali eu não consigo subir mais deixa eu ver se o que tem aqui primeiro e depois eu desço tá se eu venha aqui ó tá vamos fazer onde eu caí aqui vou acabar caindo no com aquele guerreiro de novo tudo o arrebento filha da mãe a tem dois caramba velho sai né não dá para dois de uma vez é foda esse bicho aparece quando eu morro lembro de ter morrido aqui caramba só tem vocês aqui agora é isso esperar sem embora uma roubadinha aqui né básica e aí com dois vai ser difícil tem que matar o da o primeiro ali tá vira não pegou sai só não vai dar ruim tchau trouxa sai daí isso é uma lesmita salva aqui às vezes eu não preciso matar esses dois mas seria bom para ganhar mais um pouquinho de energia né esperar ele ir embora tinha uma pre larva ali acho que é presa e aí com os dois ao mesmo tempo é é bucha né tem como e aí e aí e aí e aí e aí um de cada vez eu devia ter caído aqui para acordar um depois o outro né mosqueta né um cuspindo o outro batendo é o que eu pari não vai ter como e aí e aí e aí eu vou dar uma roubada aqui não lembro se é o que eu já estava batendo já podia ser né difícil acho que tem alguma coisa se eu ganhar desses dois aí velho não é possível aqueles dois inimigos ali do nada para de cuspir eles andam muito junto assim que é difícil eu acho que não vou soltar um raio mais fácil de matar acho é o outro está cuspindo e me atrapalha espero que eles não recuperem em vida né quando você sai e aí eu vou ter que ir para o lado errado e aí 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 o cara que me deu de dinheiro isso malandro tá comprar toda a loja lá não posso morrer nem ao pau não perco toda a grana você é louco acho que só dá grana ah a e aí o dinheiro federal da guia tal que não tem um banco agora né porque teria também Boa Eu liberei aquele caminho lá Que dano mesmo aqui Ah, mas eu vou salvar antes Você é louco Vou vir aqui não na cega Deixa eu ver Vou voltar ali e vou salvar Tô nem aí Nananina não Muita grana pra Pra arriscar vai que é chefe Quero não perder dinheiro não Opa Eita que o banco não chega Aê Ali Aê Não Essa grana é pesada demais Salvar mais uma vez Para garantir Boa Vamos lá Acho que vou encontrar a minazinha da lança Inclusive a minazinha da lança A produtora desse jogo Tá querendo lançar a versão 2 Esse ano ainda E parece que dá pra jogar com ela Não sei se nesse aqui dá né Mas acredito que não Acho que é só com esse personagem aqui mesmo Ah, não acredito Agora sim Deixa eu pegar lá Tranquilo É se eu cair ali Tem alguma coisa Mas não quero cair Quero ir direto Tá Aqui tem Deve ter aquele inimigo Que eu vou dar a saber Do chato Que eu já vim Isso é bom ter uma energiazinha Nossa Vamos lá Olha ela ali Tchan 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 Bom pessoal Vou encerrar pra tu brincar Não vou deixar esse mistério Pra outro vídeo não Porque eu tô curioso Pra ver o que é Vamos lá Não se aproxime Fantasma Eu ouvi escondido Nos arbustos Me perseguindo Putz Será que eu tenho que enfrentar ela? Este velho reino Algo terrível está acordando Eu sinto o cheiro no ar Eu sei o que você é Eu sei o que você está fazendo Tentando fazer Não posso permitir isso Eita Vou ter que enfrentar ela Putz Aí lascou Nossa Nossa E aí Ferrou Sai Ela tem um padrãozinho Obviamente Aí se volta Toma Vamos ver se você gosta de magia Não tem um padrãozinho Na cara Não vou soltar magia não Vai que eu preciso recuperar sangue Nossa Na pontinha Morre filho Uns 200 porradas já Toma Eu acho que eu tenho que soltar uma magia nela ali Quando ela está ao Tom Não sei porquê Está achando isso Sai de cima Mas acho que é isso mesmo Porque ela não morre Tem 60 mil porradas já Caraca Caraca Isso foi difícil Manto de asa da mariposa Ali naquela parte Que eu falei Que eu estava com dificuldade Na plataforma Precisava dessa esquivada no ar Legal Aí Oxê Eu fiz isso Não Ele busca romper os selos Eles não podem ser desfeitos Eles devem ser desfeitos Nos deixe dormir Pequena sombra Retorne para a sua escuridão Deixe-nos em paz Mais chefe Não Oh oh Amor Ok Deixa eu ver no registro Se fala dela ali Hornet É Vou ter que derrotar Então vou enfrentar ela mais uma vez Essa aqui Derrote uma vez mais Ah Dá para fazer assim Legal Dinheiro nunca é demais Apesar o DJ sem mapa Não Mapa sim Aqui tem o que para cá Sei lá o que tem aqui Vamos ver É salvar né É uma boa né Depois de uma luta tensa dessa É uma boa salvar O que tem aqui Eu voltei para o início Do outro lado então Agora com essa esquivadinha aqui Ficou linda o negócio Mais difícil de você Cair no ácido Por assim dizer Pô eles vão colocar ali um banco Depois de um bó chato Desse Sacanagem Vou botar outro bó Na tua cara Não precisa se ferrar Vê o que tem aqui Lago de um né Já estou num Um lugarzinho aqui Que não tem Nem mapa direito Sei lá Esses bichos sempre me matam Que tiozinha tem aqui Ah Aqui é para salvar Oxe Beleza Parece que ambos Nos afastamos do caminho É difícil acreditar Que aquelas estradas Velhas e sujas Levam ao lugar Tão animado E exuberante Esta construção Sugere algum tipo De culto Embora seja claro Que seu ídolo Foi esquecido Há muito tempo Ela nos servirá bem Para descansar Um momento Já salvei Vamos ver se o bicho Vai me dar uma porrada Ah Sabia que era inimigo Mas por que Que esse ia ser bonzinho Vem por aqui Tó Onde você vai mais rápido Embora Parece quando ele começa A cuspir essas paradas É ruim dizer Tchau Mas aqui Não aparenta Ter nada Para frente Não Esse bicho chato Não Um indivíduo estranho Lá fora Tá Já matei Teu ferrão É bom Lá em cima Mas aqui Eu achei que você podia Me dar um Um upgrade Na minha arma Não Isso Não É aqui Não deve ter nada Para lá Não vou riscar não Cai no asco No asco Aqui tem que ir lá por baixo Agora 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 que eu lembrei Aquele caminho Que tinha um insetão gigante Que eu não conseguia Opa Agora eu almocei mesmo É Que eu não conseguia Como é que fala Passar Porque eu não tinha essa habilidade Aqui Aí eu morria Direto Que agora Tem que subir Oxi Fazendo caquinha Aqui Tá Vamos lá É boa Não dá para passar Por ali Eita Lasqueira Por aqui Mesmo Aí Volta Tudo Isso aí Não E Por baixo Que eu vou Que chuchato Vai me seguir Tenta despistar ele Existe Olha Tá aqui Energia Obrigado Segredo desse jogo É mais ou menos Esse daqui É você acumular Energia E Recarregar o sangue Sempre Nunca deixar Tipo Com Dois De sangue Por exemplo Porque aí Você se lasca Bonito Nem tinha visto isso Assim Nossa Fiquei que energia Cheia Beleza Eita Do nada Não tinha comeu Prevê Planta carnívoro Aqui tem que cair Era Por aqui Que eu lembro Que tinha esses espinhos Aqui Tá Bora Aqui 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 É Aqui Aqui Opa Apertei Muito rápido Analógico Eu tinha feito Um outro esquema Aqui Mais roubado Mais Efetivo Tá E aí Eu faço O que Agora Aqui É Não é Aqui Não Tem como Não dá Pra chegar Até ali Ó Mas tem Um lugar Ali Que vir Por cima Que eu não Fui Ainda Provavelmente Deve ser Essa Minha Resposta Mas Eu vou Salvar O jogo E aí Eu continuo No próximo Vídeo Uma Show Save Point Aqui Se você Já zerou Esse jogo Deixa Nos comentários De repente Alguma Técnica Que possa Me ajudar A passar Esse mundo Ah Engraçado Eu também Tenho esse jogo Pro Nintendo Switch Mas Eu não gostei De jogar Nintendo Switch Não sei por que Bom É isso aí Pessoal Agradeço A todos Que assistiram O vídeo Se inscrevam Se inscrevam No canal Ativem O sininho Para receber Os últimos Lançamentos Deixe o seu like Comentário Sobre o que achou Do vídeo O que precisa melhorar O que já está bom Ok Um abraço A todos E até a próxima Tchau 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 Tchau